um guia de dinâmicas para aplicação com grupos de gestantes. E você está pensando, eu queria aplicar uma dinâmica. Você pode aplicar dinâmica, tá? E eu aplico, então, algumas daquelas dinâmicas nessas gestantes ao longo dos encontros para estimular que elas falem mais a respeito da gestação, principalmente o lado negativo. E por que principalmente o lado negativo? Porque o lado positivo, elas podem falar para todo mundo. Elas podem falar para a mãe, para o marido, para a amiga, para o pastor, para o padre. Porque é aprovado, as pessoas aplaudem, as pessoas gostam de ver que a mulher está bem e tudo mais. Então, o lado positivo, ela pode falar para quem ela quiser. Agora, o lado negativo é mais delicado. O lado negativo, ela não conta para todo mundo. Às vezes, o lado negativo, ela deixa guardadinho só para ela, porque ela tem medo de ser julgada. Ela tem medo de contar para alguém e esse alguém, né? Falar, você não pode sentir isso, vai passar para o bebê ou coisas assim. Então, neste momento do grupo, eu estimulo, por meio das dinâmicas, principalmente o lado negativo, para elas falarem mesmo. Descobri o sexo do bebê e estou muito chateada. E elas poderem falar isso em voz alta, num lugar seguro, num ambiente seguro, em que as outras gestantes ali vão poder acolher ela, porque as outras gestantes vão estar trazendo também outros incômodos. Esse poder colocar para fora, nesse ambiente seguro, o lado negativo, não planejei essa gestação, cheguei a pensar em aborto, não queria esse bebê. Ela ter esse espaço ajuda a prevenir que essa mulher venha apresentar futuramente alterações emocionais significativas. E aí E aí